Conta comigo! O advogado Christopher Chambers mortalmente esfaqueado em restaurante. O advogado Christopher Chambers mortalmente esfaqueado em restaurante. Eu morava em uma cidadezinha do Oregon, chamada Castle Rock. População, apenas 1.281 pessoas. Mas, para mim, era o mundo inteiro. Ei, quem fala é o chefão Bob Gomer, numa bela manhã de sexta-feira em Portland. 28 graus e esquentando cada vez mais. Vamos lá com outra paixa quente. Botei com sucesso o Rocky Robin é o chefão. Ei, como é que você sabe que um francês apareceu no seu quintal? Ei, eu sou francês, tá legal? Sua lata de lixo tá vazia e sua cachorra tá prenha.